Senhor, esses, Senhor, até que o momento são sustentados nesse tempo, eu quero consagrar a reúna do Oque, a instala de novo do céu, para que no ar de devolver aquilo que lhe pertence, meu Deus, o Senhor possa arrepender o devorador, o portador, o brigador, da vida financeira nos céus, a tua palavra bem é clara, dizem que aquele que é fiel, Senhor, o povo o Senhor coloca muito, em nome de Jesus, Senhor, sendo eles, multiplica, meu Deus, meu Pai, ouvimos o testigo daqui do Teu Céu, e diz, Senhor, que Deus quer, não importa, não importa, não importa, não importa, não importa, meu Deus, meu Pai, é por causa da finalidade, Senhor, meu Deus, Senhor, é fiel, Senhor, então o Senhor não é fiel com quem é fiel, Deus, em nome de Jesus, o consagro, o nome do Teu Céu, para a glória, o nome do Teu Céu, o consagro de revelar com a vida dele, Senhor, quero representar também a igreja, meu Deus, meu Pai, que também o Senhor está aqui essa noite, e que vai devolver também o Senhor o quismo, ou a oferta, vai vir com a amoreçada, abençoa os filhos, dos Teus filhos, Senhor, é para ele, na vida deles, também o devorador, o portador, o brigador, em nome de Jesus de nossa época, é assim que eu te peço, creio, juntamente com a vida, e agradecemos, em nome do Pai, o Pai, o Pai.